Vou aproveitar o seu comentário pra perguntar Você gosta de begônia? Eu tenho quatro variedades e eu vou mostrar agora pra vocês Começando por essa aqui com um tom verde limão E pra quem tá acompanhando todos os vídeos aqui da gente mostrando as plantas Já reparou que essa cor aqui é presente Ó caminhão E sim, é uma cor muito presente no meu jardim Porque realmente essa cor aqui de planta é a minha preferida Olha só como realmente é um verde fluorescente E desse ângulo aqui ó, dá pra ver melhor Essa aqui é a lima love Olha a tonalidade da folha dessa planta aqui Olha só a bordinha das folhas São bem onduladas, bem delicadas, bem bonitas E o verso da folha, olha só, é de um vinho muito intenso Uma outra característica é que as folhas nascem em espiral Olha isso, tá vendo? Ela nasce nesse formato Essa é a dark mambo Mas o mais surpreendente dessa planta é que ela pode mudar de cor E se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo fazendo e contando como isso tudo acontece Ela fica com as folhas no tom azul São tantos nomes populares pra essa aqui Mas o que eu achei mais engraçado é a planta bife Deve ser devido ao formato das folhas, olha só Essa é a begônia eritrófila E a característica mais marcante dela são as folhas arredondadas com o verso Bem intenso também O verso da folha também é bem marcante, olha só que fantástico E as nervuras são em tom verde E o pecilo, que é esse cabinho comprido da folha, é todo revestido por esses pelos Mas não é nada pontudo, não é nada grosso, tá vendo? Ele é bem fininho Olha que espetáculo essa begônia belife Olha que linda Ela tem a folha predominantemente toda verde Com as bordas bem onduladas, vocês conseguem ver? E alguns pelinhos também na folha E na ondulação dela, a gente também nota uma coloração Olha só que fantástico Muito bem, essas são as quatro variedades de begônias que eu tenho aqui em casa Agora eu quero saber, você tem alguma aí? Ou já teve dificuldade em cultivar elas em casa? Deixa aqui nos comentários que eu quero te ajudar Até o próximo vídeo Tchau!